Mas ó, a prova que eu achei, tipo, a gente passou de raspão, mas eu achei que a gente foi se dar bem, porque quando falou, ah, identificação, conexão com casal, né? Sim. Totalmente ao contrário, ele, ah, vi, ah, não sei o que, tudo que foi falado e explicado pra gente, não tinha escrito ali. Ficou eu e o Gabi batendo cabeça, e a Gabi achando que ia se dar mal, se deu super bem, foi de primeira, eu tô louco, entendeu? Não tem jeito, às vezes a gente julga, aí fala, ah, pô, hoje foi circuito. Aí você vê, ah, um mais cheinho e tal, porque, ah, não vai conseguir. Aí você viu, eles têm um físico bom, mas se a cabeça não tiver boa, trava. Exato, por fim de vocês, é muito maneiro você ver, por exemplo.